Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia. É notícia para o canal do Youtube, notícia em primeira mão, com asfaltamento, que vão asfaltar aqui a barragem da pedra. Aqui está passando um carro pequeno que está inaugurando o asfalto, que já vai inaugurar o asfalto. Por enquanto, ainda não está pronto ainda, por enquanto não está pronto. Só está aqui, esse material, é um material parecendo cimento, da cor de cimento. Mas, vai ser concluído, daqui a uns tempos mais. Até o final desse ano, já está tudo concluído aqui, para que assim os turistas e visitantes possam, aqui, ter um excelente asfalto. Essa obra é através da prefeitura municipal de Chiquié, cidade do sul oeste do estado da Bahia, aqui na barragem da pedra, pertinho do mirante da sereia. As obras são do prefeito Zé Cocá, com todas as suas diretivas e o ministro da Zinca de Estrutura, que está agora aqui. Com asfaltamento excelente, com asfaltamento excelente. Vocês, amigo, turista, visitante, que deseja vir a Chiquié, Chiquié agora vai ser uma cidade turista, agora vai ser uma cidade turística. Que tem cachoeira do 19, cachoeira do Maitá, tem a prainha de Lomanto, que vai ser também, que não concluiu ainda. Não concluiu, mas vai ser concluída. Aqui, vamos fazer uns 360 graus, para mostrar as vistas das montanhas de Chiquié. As vistas das montanhas, as paisagens. Aqui, esses trabalhadores, está tudo trabalhando, dando manutenção, dando manutenção, para que assim possa ser o acabamento desse asfaltado. Aqui, a navalha, a navalha está, a navalha está passando, e está tudo trabalhando. A navalha, olha aí para vocês verem, esse trabalho é excelente. É um trabalho excelente, vai estar concluído. Essas máquinas, é da prefeitura municipal, da cidade de Chiquié, com esse carro-pipa, esse caminhão-pipa. Esse rolo, que apila, que apila o asfalto, esse rolo, essa máquina de rolo, que apila o asfalto. Tudo o que vocês estão vendo aqui, é as obras do prefeito Jecaupá, com todas as suas diretivas, e o ministro das infraestruturas, que vai ser o asfalto. Começou, há uns seis meses atrás, mas estão, estão metendo, estão metendo mão na massa, estão metendo mão na massa. Estão colocando a mão na massa, para que, quando este ano terminar, vamos ter um excelente asfalto. Aqui, na barragem da pedra, esse rapaz aqui, esse rapaz aqui, está passando aqui, olha aí, para vocês verem, também está passando, para inaugurar o asfalto. Enquanto o asfalto não está pronto, enquanto o asfalto não está pronto, esse ônibus está passando, olha aí, todos os carros estão passando, e tudo está inaugurando, mas graças a Deus, vamos ter uma obra excelente. Agora, daqui uns três meses mais, até terminar esse ano, até terminar esse ano, de 2024, e agora, 1º de janeiro, 1º de janeiro, no ano que vem, de 2025, Zé Cocá, o prefeito municipal da cidade de Jiglié, vai, vai exercer o seu gabinete, vai tomar atividade, atitude, em seu gabinete, para que assim, possamos, ver um asfalto excelente. Aqui tem um espaço, um espaço para, para acostamento, os homens, está colocando a largura do asfalto, para que não vai ficar mais, um mais estreito, outro mais largo, ficar tudo na medida, ficar tudo na medida, e aí, vocês, tenha mais um excelente asfalto, tenha mais um excelente asfalto, bem feito, a obra, é de Zé Cocá, do prefeito municipal, da cidade de Jiglié, cidade do sudoeste do estado da Bahia, com Oswaldo Soares de Souza, ative o sino, para ver essas reportagens, e inscreva-se no meu canal, tudo ok.